Música Sou um ex-aluno do ensino público de Brasília. Estudei no CASEB, no CIEM, na UNB, escolas que ofereceram grandes oportunidades aos seus alunos. Aqui temos um histórico de excelência em educação. Música O que precisamos é atualizar nosso método de ensino, trazendo para dentro das escolas, estímulo aos alunos. Música A verba para a educação é de 5 bilhões. Investimentos pode se garantir com que esse acesso à tecnologia chegue dentro das escolas. Isso é possível através de novos meios de aprendizado, que envolvem tecnologia, currículos mais modernos e práticas escolares voltadas para a nossa era. Música O que falta realmente é uma gestão, uma gestão que venha favorecer, venha priorizar essa conectividade do aluno com tudo o que está acontecendo. Por exemplo, escolas com banda larga, laboratórios de informática, alimentação de qualidade e todos os alunos com tablets nas mãos. Um aluno com tablet na mão é um aluno conhecedor do mundo inteiro. É preciso trazer o mundo real para dentro da escola. Um tablet, um notebook, um filme, um retrojetor. Um governo onde nossos estudantes tenham tecnologia na palma das mãos. Isto é gestão, disto eu entendo. Música Música